O Facebook tem 1.940.000 utilizadores mensais, o que representa uma subida de 17% face a março do ano passado. Este é um dos pontos de destaque nas contas do primeiro trimestre fiscal que superam todas as previsões. Os lucros atingiram 3.006 milhões de dólares e o volume de negócios disparou 49% para 8.003 milhões de dólares graças à publicidade nos aparelhos móveis. Apesar dos excelentes resultados, as ações estão em queda, os investidores também têm uma desaceleração dos resultados, já que o Facebook diz que vai parar a frequência de anúncios nos feeds dos utilizadores e vai continuar a investir em novas aplicações e na contratação de pessoal para lutar contra conteúdos violentos.